E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui com mais uma semana na Band E estamos aqui com algumas novidades, algumas mudanças aí Vamos lá, sem enrolação, o vídeo com vocês Então, a partir de terça-feira, 16 de outubro, teremos aí o novo evento, né? Dos finados aí, já falei isso sobre um vídeo pra vocês, coloquei os índices lá Tem bastante coisas interessantes e legais nesses eventos É muito da hora os itens, pelo menos os cosméticos E espero que a gente consiga aí pegar todos apenas com nossos engramas efêmero Então, se a gente conseguir pegar todos esses itens lá, é tudo de boas, tranquilo? Então, outra coisa que vai mudar aqui, que é a partir do dia 16 de outubro Quem comprar a DLC Renegados já incluirá as duas primeiras expansões de Destiny Então, a DLC do Osiris e da Mente Bélica também vão ser incluídos pra quem comprar Renegados, beleza? E você, que já comprou a DLC anteriormente, comprou a DLC no lançamento Ou que comprar a DLC até o dia 16 de outubro, na realidade, antes do dia 16, até o dia 15 de outubro Vocês vão ganhar aí um pacote aí da Band Pelo reconhecimento que a gente foi os primeiros ali a ver toda a DLC E mudar toda a torre, e fazer a nossa vingança e tudo mais, beleza? Então, o pacote é um pacote dos veteranos da caçada Que incluirá um emblema, um tonalizador Também incluirá dois emotes aí exóticos e mais um pacote de consumíveis, beleza? Mano, o emblema eu achei show de bola, falar a verdade pra vocês, né? Os itens aqui podem mudar os nomes, mas aparentemente O tonalizador chama a lista de tigre O emblema e placa de identificação dos veteranos São exclusivos para os jogadores que ganharem esse pacote jogando Renegados Antes do dia 16 de outubro Então, fiquem meio ligados aí com quem tiver aí comprado a DLC Vai vir aí pra gente futuramente esses itens Esse pacote está atualmente programado para ser entregue aos veteranos No começo de dezembro Então, não fique aí cobrando, perguntando 50 vezes Quando que a gente vai vir aí nossos itens novos Então, só aí no começo de dezembro, beleza? E, já saindo desse assunto, indo lá pra bandeira de ferro Começa também dia 16 de outubro Terça-feira e termina dia 23 de outubro, terça-feira também E com atualização 2.0.4 de destas recompensas e objetivos de contrato da bandeira de ferro Foram atualizadas para atender o feedback dos jogadores Como eu falei pra vocês também nas outras atualizações Que cada contrato oferecerá agora uma recompensa poderosa Os objetivos dos contratos foram atualizados e mudaram Por exemplo, o portador da luz reduz o número de baixos Com super de 25 para 20 Ferro no sangue, conclusão de partidas reduzidas de 30 para 15 Brilhando, orbs gerados reduzidos de 100 para 50 Vitórias de ferro, redução de vitórias em partidas de 10 para 7 E para ser preciso, redução de baixas de precisão foram de 100 para 50 E tudo em uma semana de trabalho Redução de baixas de 250 para 150 E jogadores irão desbloquear itens de vantagens exclusivas pré-definidas No inventário do Sr. Saladino para compra direta a cada conclusão de contrato Desta vez, raposas e lobos irão lutar por lugar em seu arsenal Sniper nova da bandeira de ferro, bem interessante também Aparentemente o batedor também vai vir para vocês Procurando ganhar alguns núcleos de obra-prima, além de tudo acima Durante a bandeira de ferro, os ganhos de valor também serão aumentados Valor dobrado a partir do dia 16 do 10 até o dia 19 do 10 E valor triplicado do dia 19 do 10 até o dia 23 do 10 Beleza? A única coisa que eu não achei muito interessante de tudo isso É porque o evento dos finados vai vir junto com a bandeira de ferro E normalmente causa um conflito, né jovens? A gente tem que escolher aonde que a gente vai jogar É meio que chato isso, né? Porque a gente quer jogar as duas Quer conquistar ali o set da bandeira de ferro Quer conseguir os itens da bandeira de ferro Ao mesmo tempo, quer curtir o novo evento novo Então a gente fica bem muito corrido Então fica bem complicado conseguir jogar tudo Mas vamos aí ver o que a gente vai poder fazer Ou escolher o caminho que a gente quer seguir, tranquilo? Outra coisa aqui É que para quem já segue a bande lá no Twitter Uma coisa interessante aqui para a gente no Brasil É que lançaram um novo Twitter em português brasileiro Vamos dizer assim Então vai ter novidades, todas as coisas novas aí Que saem aí na Bungie Vai ser tweetado também Nesse Twitter brasileiro Então facilita muito para a gente que não entende inglês Beleza? Outra coisa como outros eventos dos finados Teve no Destiny 1 Embora lá no Destiny 1 Todas as máscaras estavam disponíveis Ou grande maioria delas estavam disponíveis Para a gente fazer lá Imprimir o modelo gratuito, né? E conseguir aí acabar montando em casa, né? Talvez até tente fazer essa Montar essa máscara Para a gente poder usar essa máscara aí para vocês Em uma live, quem sabe? Mas a única aí que vai ser Disponibilizada para a gente Acabar fazer o download E montar aí a máscara É da galinha Tem uma máscara de galinha Então a gente vai poder montar ela Acabar usando aí a máscara No jogo, beleza? No jogo Nas lives, por exemplo Ou até sair na rua Mentira Vergonha alheia Meu Deus Mas enfim Outras máscaras vão estar disponíveis Na Band Store Para a gente poder comprar Tanto ela montada Ou só aí o protótipo Para a gente poder imprimir E tudo mais E quem comprar as máscaras aí Vai conseguir um emblema também Exclusivo aí Chamado Círculos entrelaçados Então é um emblema também Que comprar as máscaras lá Na Band Store Quando ficar disponível Quando aparecer aí O evento para a gente A partir de terça-feira Beleza? Sobre a atualização 2.0.4 Virá aí para a gente A partir do dia 16 de outubro Terça-feira também A partir das 11 horas Então a monitorização dos servidores Irá começar E nenhum período offline Será esperado Alguns recursos de Dash Por exemplo Os aplicativos Estão disponíveis Na pessoa da web Disponíveis móveis E terceiros também Vão estar disponíveis Para a gente acabar usando A atualização começar A ser lançada Em todas as plataformas Então 1h45 Está aí Qualquer jogador Que permanecer em atividades Que não instalou a atualização Será removido Da atividade E retornar Até lá de título Para receber essa atualização Às 2 horas da tarde A monitorização de Dash N2 Está programada Para ser concluída E recursos Serão reativados Então Desculpem Mas lá em cima Eu falei que Os aplicativos Estão disponíveis Então não 11 horas Estão indisponíveis Então 11 horas Os aplicativos Tanto na web Tanto nos seus aparelhos Móveis Seus celulares E tudo mais Ou terceirizados Vocês Não terão disponível A partir das 11 horas Só voltará Às 2 horas da tarde Os aplicativos Para transferir Os itens de vocês Beleza? Desculpa aí A errata do tio Ice aqui Então Serão tudo ativados Às 2 horas da tarde E Caso algum de vocês Encontre alguns problemas É só ir lá no fórum De ajuda da Band Lá no site da Band Na Band.net E vocês conseguiriam Reportar o que aconteceu Com vocês Essa mesma atualização 2.0.4 Será necessária Para jogar o Festival dos Finados Então tem que atualizar aí Para vocês jogarem Caso vocês não ser jogados De volta à tela inicial E não vão conseguir Logar dentro do jogo Beleza? Tem alguns erros Também conhecidos Que a Band já sabe E já está tentando corrigir Que são aí O fuzil de batedor Não aparece nas coleções De alguns jogadores Da Braetec O fuzil de batedor Lá da DLC A Mente Bélica E o emblema do desafio Desascendente Também não está marcando Corretamente A quantidade Que já foram feitos E a FPS No PC Também está investigando Um problema Que os jogadores Estão com baixa De taxa de quadros Por segundo O que afeta a jogabilidade Esporadicamente Para alguns jogadores Também Então tudo está tentando Ser corrigido Beleza? Isso aqui foi a semana Nada bom Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Se quiser acessar o like Se for o exclusivo Se inscreva no canal Valeu Falows E fui Que já foram feitos co A CIDADE NO BRASIL